Toda sinceridade que eu podia Mas logo eu te faço um cafuné Na tentativa de te adoçar Papara, eu tava de cara, mas hoje já tô mais relax Eu tava meio puto com as calcinhas no blindex Somos tipo um casal que ainda não amadureceu No fundo você sabe bem que eu Não acordo todo dia de bom humor E não pentei o meu cabelo pra dormir Não é todo dia que eu vou te dar uma flor Nem vou chorar por cada vez que cê partir Não vou curtir se cê pegar no celular Privacidade é algo que a gente respeita Se depois disso cê não for me aceitar Não aceita E cada um tem mesmo o seu jeito A gente tem que saber discordar E ainda bem que eu sou imperfeito Do jeito feito pra te completar Eu sei que cê não curte meu café Que acha meio amar pra tomar Mas logo eu te faço um cafuné Na tentativa de te adoçar Papara, eu tava de cara, mas hoje já tô mais relax Eu tava meio puto com as calcinhas no blindex Somos tipo um casal que ainda não amadureceu No fundo você sabe bem que eu Não acordo todo dia de bom humor E não pentei o meu cabelo pra dormir Não é todo dia que eu vou te dar uma flor Nem vou chorar por cada vez que cê partir Não vou curtir se cê pegar no celular Privacidade é algo que a gente respeita Se depois disso cê não for me aceitar Não aceita Se depois disso cê não for me aceitar Não aceita Se depois disso cê não for me aceitar Não aceita Não aceita Muito obrigado Blindex é essa chama